Oi, 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 oi. Boa tarde, pessoal. Olá. Vim aqui para agradecer a todos vocês. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Segundo, agradecer vocês que estão me abraçando com carinho, com amor. Aqueles que me abraçam com carinho, com amor, desejo a vocês em dobro. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa dar força, dar vitória para vocês. E vamos que vamos, né? Nessa nova etapa, nessa primeira semana do ano novo, né? Eu desejo um feliz ano novo para vocês, né? Atrasado, mas desejo. E vamos que vamos. Estamos aqui, galerinha. Pedi força uns aos outros. Estou muito contente aqui na plataforma. Estou feliz porque eu sei que eu estou sendo ajudada. E aos poucos também que eu tiver tempo, que eu trabalho fora, eu não fico em casa, né? Eu vou assistindo os vídeos do pessoal que vão me ajudando, vai se inscrevendo. E aos poucos eu vou se inscrevendo também, assistindo os vídeos, botando para rodar, né? Alguns vídeos. Não consigo colocar todos os vídeos para rodar, mas eu vou colocando alguns e eu coloco, sim. O pessoal vai me conhecendo, vou conhecendo vocês, né? Aos pouquinhos. E vamos que vamos, né? E nessa nova etapa, vamos pedir a Deus que esse ano seja um ano bom para nós, um ano de prosperidade. Que esse ano de 2020, eu creio que foi um ano de muita luta, né? Foi de muita luta para muita gente, mas nós vencemos, né? Vencimos em nome de Jesus. Espero que esse ano, né, seja um ano melhor. Que Deus abra as portas do desemprego, né? Para o pessoal. Que Deus abençoe, toque no coração desse povo, desse pessoal grande aí, para abrir a porta do desemprego, para dar emprego ao povo, pessoal que está precisando, né? De emprego, de trabalhar, né? Que Deus multiplique o salário de todo mundo. Que Deus venha abençoar. Porque nós estamos precisando das bênçãos de Deus mesmo. Apesar de nossas falhas, nossos erros, que nós somos humanos, né? Às vezes nós pecamos, mas nós estamos aqui. A gente não, nós não devemos, né, parar. Vamos continuar, vamos persistindo. Que uma hora a gente chega lá, né? Então, eu quero, desde já, deixar meu agradecimento aqui a todos inscritos do meu canal, do meu pequeno canal, né? Porque eu estou começando agora. Eu estou também aprendendo com vocês. Vou ouvir as lábios aqui. Todo dia eu entro nas lábios e vou aprendendo aos poucos como funciona a plataforma, né? Porque eu também não sei ainda, mas vou aprender. Em nome de Jesus, todos nós temos nosso objetivo aqui, né? Na plataforma. Então, desde já, desejo uma boa tarde para vocês e agradeço a todos que estão me seguindo aqui, beleza? Um forte abraço no coração de vocês, um beijo e muito obrigado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.